Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu estou de volta para trazer para vocês alguns dos destaques da Tribuna de Minas na edição desta quinta-feira, na edição impressa, notícias que também já podem ser encontradas em nosso site nesta quarta-feira. Nós vamos falar que quase a metade das crianças com idade entre 5 e 11 anos ainda não completou o esquema vacinal contra a covid-19 aqui em Juiz de Fora. Vocês também vão conferir uma matéria sobre a entrevista que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que é pré-candidato à reeleição para o governo de Minas, concedeu à nossa equipe da Tribuna e também da Rádio Transamérica Juiz de Fora. Tem também uma cobertura especial sobre o Minas Láctea, evento laticinista que movimenta Juiz de Fora região desde a última terça-feira. No esporte, o nosso destaque é o amistoso Beneficente, que está sendo organizado por dois grandes craques. Dois grandes craques do futebol de Juiz de Fora, do futsal de Juiz de Fora, Ramon Pavão e Léo Santana. A partida Beneficente acontece neste domingo no ginásio do esporte. Por fim, na cultura, tem todos os detalhes da edição 2022 do Miss Brasil Gay. O evento voltará a ser realizado aqui em Juiz de Fora, é claro, como é tradicional, no mês de agosto. Vocês conferem estes outros destaques e muito, muito mais em nosso site ou logo ali na banca mais próxima.